Coisa que eu não entendo, porque, tipo, tá essa polícia em cima dos MC, tá ligado? Porra, MC, mano, tem vários artistas que cantam, MC não é bandido, caralho, MC é artista. Quando entender isso, vai melhorar pra caralho, mano. Tu não viu não, cara, que o Maneirinho foi intimado aí? Não. Nós foi intimado, ele falou sobre isso. Ah, não, o Maneirinho, eu tô ligado, mano, sabe que você tava no bolo? Foi eu e ele, o porro. Sabia não, pai. Os caras intimaram nós por apologia ao crime. Apologia ao crime existe? Minha responde é, existe? É errado tu falar do que você... Do que se vê? Do que eu vi desde menor? Não. Eu nasci crescendo naquilo ali, eu vou cantar o quê? Vai cantar... Olha que coisa maravilhosa. Meu pau que eu vou cantar isso aí. Meu piru, pô. Espera aí. Não tem como, mano. Não tem como, mano. Não tem que cantar a minha realidade. Engraçado, porque não intimaram então o Farula lá que fez o papel de traficante? Exato, porque o pessoal não associa que o MC... Dá pra entender? O artista, o músico, é a mesma fita do que passa na TV, numa série, num filme, tá ligado? É a mesma coisa. Porque pode ter o Tropa de Elite, Cidade de Deus, os filmes americanos lá, o Atirador, o Sniper americano, os caralho. O MC não pode cantar. Ou a realidade. Caralho, mano. Exatamente. Qual que é a diferença, meu mano? Exatamente, tá ligado? Mas no dia que nós fomos lá depois e tal, eu fui tratado super bem e tal. Me trataram bem. Conversaram comigo. É óbvio, né, mano? A mídia tá em cima também. Os caras não vão esculachar. Por exemplo, se o cara esculacha você, se é um artista, todo mundo fica sabendo. Então é ruim pros caras também. Mas eu acho que a fita é o seguinte, eu já vi muita gente embaçando, tipo, ah, os MC cantando com o Revolver no clipe. Caralho, o clipe é um filme, mano. Os caras nem caram desse jeito, tá ligado? Os caras só acham que vocês estão querendo pagar de brabão, tá ligado? Então, até quando esse bagulho vai ficar nessa com nós, tá ligado? Nós só tá cantando a realidade da favela e eu não vou cantar outra coisa não, chefe. Tá ligado? Não, eu nasci crescendo aquilo ali, vivo aquilo ali, tá ligado? 24 por 48 e é isso, mano. Mas, mas, é que você não pode falar, mas deu bom? O que aconteceu depois dessa intimação? Foi arquivado lá. Foi arquivado? É. Eu vi o vídeo. Política aí, mano. Que ele é mídia. Pô, isso que ele queria. É isso, né? Às vezes eles fazem isso pra o nome deles ficar em evidência e eles ganham uns votos. Fiquei muito feliz, mano, que a Anitta pulou no meu miolo do maneirinho, tá ligado? Pulou no nosso miolo lá, sem, sem, tipo, pedir, tá ligado? Tipo, quando aconteceu esse bagulho, ela me chamou no direct, fiquei surpreso. Caralho. Sim, ela me chamou, falou, e tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, tô tranquilo, obrigado. Já tô com a advogada aqui, tá? Ela falou, não, tranquilo, qualquer coisa você me fala, entendeu? Porque ela é funkeira igual nós, tá ligado? A raiz igual nós. Ela sabe, ela não entende o que nós tá passando. Frizou, mano? Caralho, que foda. A Anitta é muito foda, né, mano? Sim, pô. Aí, então, tipo assim, eu fiquei surpreso quando ela chamou nós, eu fiquei felizão dela ter postado stories lá, defendendo a gente e tal. Defendendo não, né, do nosso lado, né, mano? É. Porque, tipo, nós não tá errado, pô. Tá ligado? E isso é foda, sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas que não conhecem vocês, ou não conhecem o funk, ou tem já alguma coisa contra, vê uma notícia dela e fala, olha lá, ó, tá vendo? Tá errado mesmo. Tava na cara. Tá na cara, que não sei o que. Aí, as pessoas desinformadas não entendem a música, etc. Ficam cada vez mais preconceito. Cada vez a polícia vai achando que tá certo fazendo, tendo esse tipo de atitude, o governo, ou esse político, filho da puta aí, essas pessoas. E aí que tá, mano. Cada vez que acontece isso, mais gente acha que tá certo isso também. É foda isso, mano. Eles sabem quem é não tá. Mas tem gente com a cabeça zoada, mano, que acha que sim. Eu fiz até uma música referente ao bagulho que eu, do intimado que eu passei, tá ligado? Sendo que eu nem lancei, mano. Mas vai lançar? Não sei. Não sei, mano. Lança ou não lança? Eu acho que lança. Tem medo de dar alguma bosta? Será que dá bosta? Ah, porra. Só não cita nomes. Eu não citei nome, não. Então. Mas é o fato que aconteceu com a sua vida, todo mundo sabe. Ele passou na Globo, os caralhos, tudo. Passou, eu me amo. Não sei, mas tava na TV, não tava? De uma maneira nem eu vi que tava. Tava na TV, internet, blog de fofoca, Instagram de fofoca. Eu fiz, pô. Lança e tipo assim, ó. Não adianta me pedir de cantar a realidade da onde eu nasci e cresci. Esqueci. Mas tá aí. Não, calma, eu vou lembrar agora. Agora eu vou cantar no ódio. Isso. Não adianta me pedir de... Vou lembrar agora. É, se vai ler, aí você vai lembrar mesmo. Não, pô. Vou lembrar agora. Posso cantar? Evidentemente. Ele canta ou não canta? Canta, cabelinha. Me pedir de cantar a realidade da onde eu nasci e cresci. Minha mãe me educou. Me incomoda. Tu não gosta de norma, tua filha gosta. Ouve funk quando você vira as costas. E no baile tá sarrando no meiota. Fé, fé. Ó. Me lembro do dia que dobrei meu joelho e conversei com Deus. Agradecendo por cada conquista e momentos que o funk me deu. Hoje eu posso ajudar minha família. Eu tirei os amigos da boca. Minha maior vitória até hoje foi dar uma casa pra minha coroa. Tô me sentindo revoltado com a desigualdade com a minha gente. Pobre cantando é intimado. Rico estuprando é inocente. Me explica que eu quero entender se justiça pra nós não existe. Jura que tu vai dizer. Canta funk e agora é crime. Agora tão querendo me prender. Me diz aí que crime eu cometi. Só porque eu sou favelado. Tá ligado? Caralho, mano. Eu fiz esse viés, essa música pra soltar no funk. Até o bicho do GM aqui de São Paulo. Tá ligado? Caralho, que foda, mano. Tem que soltar, rapaz. Não, isso aí tem que soltar, essa música. Eu sabia que eu tinha guardado. Eu não lembrava de cabeça porque tem tempinho, né? Doze de novembro do ano passado. Ah, não lembrava. Aí, porra, falei pra tu que eu cantava. Tá pronta já a música? Tá, tá produzida. Vou soltar. Solta ou não solta? Solta. Solta, cara. Com certeza isso aqui vai repercutir. Vão recortar? Vão postar? Você repercutiu o sol.